Se não a missa é teatro, por isso a missa não é teatro como falam os protestantes, não é teatro, não é imitação, não é, não é, a missa é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ele já havia dado o seu corpo e o seu sangue. Escuta, a missa seria teatro se não existisse o calvário no dia seguinte. Aí seria símbolo, se na sexta-feira o cordeiro não tivesse sido morto na cruz, aí sim poderia dizer, foi um símbolo, é como se fosse, é como se fosse, não. Três momentos que deixam a missa católica arrebentar os infernos, o orto das oliveiras, a instituição do santíssimo sacramento que hoje celebramos e o sacerdócio católico. Três realidades que tremem os infernos, mas é por isso que os demônios estão lutando para destruir não só os sacerdotes, mas o sacerdócio de Cristo na igreja. E sabe de que jeito? Por modos claros e por modos sutis. Por exemplo, lembram quando se levantou aí? Vamos ordenar mulheres. Mas que machismo é esse? Ordena mulheres. Ou se não, não, qualquer cristão pode consagrar. Essa história de sacerdócio ministerial, de ter um homem ordenado, não, qualquer cristão pode pegar o pão na casa dele e consagrar. Ou se não, não, a missa é teatro. Ou se não, a missa é, não tem nada como um banquete sacrifical, não. A missa é uma reunião onde nos abraçamos, nos beijamos, pulamos, cantamos e cada um come um pedacinho de pão e dá um abraço e vamos para casa. É apenas um momento de comunhão fraterna. Vejam como o demônio vai colocando verdades importantes na fé católica também, mas que nunca podem tirar a essência da missa. Digo para a alma de vocês, a missa é banquete sacrifical, é sacramento sacrifício. É sacramento banquete. É sacramento comunhão. Se come. Querem, e permitam-me vos ensinar uma realidade que precisa sair do coração dos católicos? Quando o católico só vai à missa para comungar. Quando o católico se esquece que a missa não é só comer, entre aças, não. A missa não é só comer o corpo e o sangue de Cristo. Quando você vem à missa, você está participando do sacrifício da cruz. A missa não é só vir, bater palma, cantar, comungar e ir embora. Os católicos estão esquecendo que a santa missa, você não vem à santa missa só para comungar. Você vem à missa para viver o sacrifício da cruz. E nesse sacrifício, te é oferecido, Senhor. E você entra no mistério. E você entra no mistério. Por isso, Jesus é o Cordeiro. Cordeiro de Deus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro. Por que tu és Cordeiro, Jesus? Por que eu dei a vida, por que eu morri, eu me consumi, eu me entreguei. Eu sou o altar, eu sou o sacrifício, eu sou o Cordeiro. Por isso a missa é a nossa alegria. A missa é a vida da igreja. A missa é a salvação do mundo. E eu vos convido nesta manhã, neste dia, nesta tarde, nesta noite, a amar os padres. A amar os sacerdotes. A entender que mesmo que ele não esteja sabendo, o sacerdote é escolhido para lutar contra os poderes do inferno. Ele tem, o sacerdote é um combatente. O sacerdote é um sacrificador. O sacerdote é um lutador. Ele não pode se cansar. Tem sacerdotes caídos, cansados. Caídos, cansados, abatidos. Tem sacerdotes mortos por causa da língua dos seus próprios fiéis. Tem fiel que tem língua de demônio, de serpente. Ele, como São Tiago, tem paroquianos e paroquianas que colocam a sua língua a serviço da víbora, a serviço da serpente maligna, para matar. Tem veneno, veneno, tão terrível na sua língua, capaz de jogar um sacerdote ao chão. Isso é satânico. Tem fiéis que não são mais fiéis, porque se são fiéis, não matam ao seu próprio pastor, que tem na língua veneno mortífero, tão mortífero, tão satânico, que é capaz de jogar um padre no chão. Tem fiéis que não amam sacerdote, mas que usam os sacerdote, e que pisam sobre eles, pisam, pisam. Eu volto a dizer, o espírito de traição que estava em Judas, está em meio a nós. Quando eu vos peço, para rezarem pelos padres, para viverem a missa com o coração sacrificado por Deus. Os católicos não vêm mais na missa com o coração sacrificado. Os católicos não sabem mais oferecer nada, tanto que o ofertório da missa perdeu o sentido. Porque não tem o que oferecer. Vocês que não são um povo sacerdotal, ofereça. Vocês só sabem pedir na missa? Não oferecem nada? Só pedir, não que não se deva pedir, mas e o oferecimento? E a tua vida no altar? Não está escrito na alma da missa? Receba ao Senhor por tuas mãos, esse sacrifício. Qual? O meu? Para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. O meu sacrifício, no sacrifício de Cristo. Receba, porque é claro que o Pai já aceitou o sacrifício de Cristo. Não precisa pedir ao Pai que aceite, mas você está pedindo para o Pai aceitar qual sacrifício na missa? O seu? O seu que está na patena? O seu que está no cárice a ser consagrado? O seu sacrifício? Isso é a missa? Receba, por tuas mãos, esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Canal Youtube Lina Luz Oficial. Inscreva-se e aperte o sino de notificações. Assim, você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E eu te convido a ver também os outros vídeos aqui do canal. Você vai gostar muito, porque este canal, ele faz a diferença na vida das pessoas. Deixe o seu like, o seu pedido de oração ou o seu comentário. E o mais importante, compartilhe. E o seu like, o seu like, o seu like, o seu like. Obrigado.